Música 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 Se inscreva no canal. Eu já sou um amor de Deus Já sei que eu não sei que você está com medo Ah, não sei que eu não sei Mas você não sei E a mente E quando a gente vai E a mente Não sei o que você é Eu não sei Se você não sei E quando vai Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.